Quer mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Secretário de Segurança Pública do Ceará apresenta força-tarefa para o combate ao crime organizado no Estado A atuação do Grupo Federal aqui no Ceará repercutiu na Assembleia Legislativa Manifestantes saíram às ruas nesta segunda-feira em protesto contra a reforma da Previdência O primeiro expediente desta terça-feira, 20 de fevereiro, já está no ar Bom dia Nesta segunda-feira, o Secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, apresentou a força-tarefa que chegou à Fortaleza para auxiliar nas investigações de combate ao crime organizado no Estado Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, a Força Nacional de Polícia Judiciária e também pelos nossos policiais civis e militares Todo policiamento, toda segurança que é feito por nós é feito de forma criteriosa e objetiva, com base em dados estatísticos Então, todos os locais em que há incidência de crime são os locais que nós priorizamos o policiamento e a manutenção de segurança Os parlamentares cearenses concordam com o envio de tropas federais para o Ceará Eles avaliam que a hora é de reprimir a atuação das facções criminosas De acordo com o Ministério da Justiça, o objetivo é reforçar as operações de inteligência E dar apoio técnico às forças de segurança estaduais nas ações de combate ao crime organizado Para o deputado Carlos Felipe, a presença desse grupo no Ceará reforça a necessidade da atuação federal no combate às facções Como já havia solicitado o governador Camilo Santana no fim do mês passado Nesse ponto, a atitude do governador de pedir apoio para o reforço da inteligência para combater o crime de narcotráfico E o crime de contrabando de armas são necessários para que a gente possa fazer frente a esse momento que o Ceará vive Um momento que não deve ser utilizado politicamente ou de uma forma oportunista por ninguém Mas sim em toda a sociedade, a Assembleia, a situação, a oposição e a sociedade tem que dar resposta a isso A guerra entre facções que atuam no Ceará se acirrou no início deste ano Para o deputado Heitor Ferrer, o momento é de reprimir a atuação das organizações criminosas Mas sem esquecer das ações sociais que diminuem a violência A repressão, a punição severa é importante Mas sem nos esquecermos do entorno disso Que é justamente políticas públicas Para tratar de equilibrar socialmente os menos favorecidos Para evitar que eles sejam cooptados pelo narcotráfico A segunda-feira marcou em todo o país o dia nacional de lutas e paralisações contra a reforma da Previdência Em Fortaleza, a mobilização circulou pelas ruas do centro da cidade A manifestação se concentrou na Praça da Bandeira, no centro de Fortaleza Vários representantes sindicais e da sociedade civil participaram da iniciativa contra a reforma da Previdência A votação está prevista para entrar em pauta nas próximas semanas O governo Temer, com essa reforma previdenciária, quer sucatear a nossa Previdência Para entregar a Previdência na mão dos bancos, das seguradoras E tornar a aposentadoria no Brasil um privilégio de poucos Na última semana, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia Apresentou nova proposta com regras mais flexíveis Em relação ao texto aprovado em comissão da Câmara Entre as mudanças está a desistência de alterar o tempo mínimo de contribuição Para a Previdência de 15 para 25 anos Mas isso não significa que o novo texto é a redação final da reforma Até por conta da dificuldade que o governo está enfrentando De conseguir os 308 votos necessários para aprovar a proposta de emenda à Constituição O relator chegou a dizer, inclusive, que o texto pode sim sofrer novas alterações Caso isso represente apoio à aprovação da reforma Até lá, os representantes sindicais pretendem continuar na luta contra o texto Para o diretor do movimento com lutas, o governo federal vem impondo uma série de medidas Que maltratam o trabalhador brasileiro O governo hoje tenta diferenciar, diz que é para igualar Tenta diferenciar o servidor público do servidor privado Onde nós sabemos que isso não é real A realidade não é essa Portanto, nós da CSP com lutas, da Constituição Civil Somos completamente contra a reforma da Previdência O movimento circulou pelas ruas do centro da cidade Chamando a população para participar também da luta A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado Promove hoje o 4º Seminário Estadual de Avaliações das Ações Estratégicas Do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil No encontro, os gestores devem avaliar os resultados alcançados em 2017 E discutir as prioridades para este ano Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Jânio Alves Bom dia, Jânio Bom, nós tivemos um probleminha agora na entrevista ao vivo do repórter Jânio Alves Daqui a pouco a gente volta com esse assunto Sobre esse seminário da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Veja a seguir Estudantes do ensino superior podem se inscrever no programa de financiamento estudantil O FIES As inscrições seguem até o dia 28 de fevereiro E começou nesta segunda-feira o treinamento de secretários escolares para o EducaCenso A gente volta já Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida Ou alguém que acabou de começar a viver Pode estar ajudando quem já passou por muita história Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho Ou alguém que está torcendo para ser ajudado Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando Mas sabe que está ajudando muita gente Eu amamento Eu amamento Eu amamento sempre Eu também amamento Quem incentiva também amamenta Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável Para que as mães amamentem seus filhos até os dois anos de idade ou mais Sendo de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida Amamentar ninguém pode fazer por você Todos podem fazer junto com você O governo do Ceará segue investindo em segurança pública por todo o estado 329 novas viaturas modernas e equipadas com tecnologia de comunicação via satélite Um investimento de mais de 28 milhões para reforçar a segurança em Fortaleza e no interior É a maior entrega de viaturas da história Levar segurança para todo o estado Esse é o compromisso do governo do Ceará Governo do Ceará Novas ideias, novas conquistas Com o Ceará de ponta a ponta O governo do estado abre milhares de quilômetros de novos rumos no Ceará Ao todo, 5 milhões de cearenses serão beneficiados pelas ações do Ceará de ponta a ponta Com obras de restauração, pavimentação e duplicação Que geram empregos, oferecem mais segurança e criam novas oportunidades Todos os dias eu saio da cidade de Paraipaba Eu trabalhei aqui no Parque Eólico, na cidade de Paracuru Com a duplicação da estrada ficou bem mais tranquilo a gente trafegar Onde tem estrada boa e eletricidade, a prosperidade chega Nós somos parceiros do Parque Eólico E com essa duplicação das ceares ficou muito mais viável a gente fazer a entrega do estado Mais de 1.500 quilômetros de estradas já foram concluídas E até o fim de 2018 serão cerca de 3 mil quilômetros de estradas requalificadas Essa é a direção para levar um futuro melhor para todos os cearenses Ceará, novas ideias, novas conquistas Governo do estado do Ceará A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do estado promove hoje o quarto seminário estadual De avaliação das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil No encontro, os gestores devem avaliar os resultados alcançados no ano passado E discutir as prioridades para este ano Agora sim, vamos saber mais informações sobre este seminário com o repórter Jânio Alves É com você, Jânio Olha, Tiago, a erradicação do trabalho infantil é uma das principais pautas da STDS E para isso, a Secretaria investe em agentes comprometidos com esta causa Eu vou dar alguns números aqui, eles não estão atualizados Porque ainda falta um censo E hoje, exatamente, vai haver a discussão a respeito do resultado de 2017 Mas são dados importantes O Ceará reduziu entre 2014 e 2015 De 144.600 para 73.800 O número de crianças em situação de trabalho infantil Para falar sobre este assunto Nós convidamos a coordenadora da Célula de Proteção Social Da Secretaria do Trabalho e Defesa Social Mônica Gundim Bom dia, Mônica O Trabalho Infantil Então, esse dia de hoje, ele é uma culminância de encontros regionais e municipais realizados Ano passado Onde os municípios, a depender de cada realidade Cada município tem uma realidade diferente Eles propuseram ações, né? Para erradicar essa grande chaga que é o trabalho infantil E hoje a gente está fazendo essa reunião Com esse seminário com 65 municípios Exatamente para avaliar o que a gente pôde avançar em 2017 E propor ações estratégicas para 2018 Só ressaltando que o Brasil se comprometeu com a ONU Até 2020 Erradicar o trabalho infantil Então, a gente está seguindo nessa estratégica É importante que os municípios Eles planejem a partir das suas realidades E que a gente possa Na missão do Estado Na missão da STDS Com o apoio da Secretaria Do secretário Josbertini Está investindo nas ações que cada município Considere ser prioritárias Para erradicar o trabalho infantil É uma parceria também com o Ministério do Trabalho? Do Ministério Público do Trabalho? É O Sistema de Garantia de Direito Que é o Poder Executivo A gente também tem o apoio do Poder Legislativo O Ministério Público Os Conselhos Os Conselhos Tutelares Todos eles juntos Cada um tem a sua competência E aqui no Estado do Ceará A gente tem sim Essa referência nacional Do Ministério Público do Trabalho Através do Dr. Antônio Oliveira Que tem uma ação de protagonismo E uma ação muito forte No enfrentamento ao trabalho infantil Através do programa PETEC Que também é um braço De todo o sistema de garantia do direito Para erradicar o trabalho infantil O seminário vai ser lá mesmo, na Secretaria? Não, o seminário a gente está fazendo Em uma organização Do estabelecimento de eventos comerciais Próximo à Secretaria Até porque a gente está com 300 pessoas E nosso auditório Não comporta esse número Muito obrigado, Mônica Pelas informações Lembrando então Que o Estado Vem protagonizando Exatamente essa Queda No trabalho infantil Graças As estratégias Adotadas Pelo governo do Estado Através da STDS Se a gente volta com você Agora, Tiago Obrigado, Jânio Bom, o SESI e o SENAI Lançaram a primeira turma Do novo ensino médio Como parte do projeto piloto Do Ministério da Educação O Ceará É um dos estados pioneiros Na implementação Da nova metodologia Que está em fase De experiência pedagógica Pelo país Serão 28 áreas De segmentos industriais Divididos entre cursos De energia e eletrotécnica Inicialmente Aqui no Ceará 28 alunos Participam do projeto piloto Do novo modelo De ensino médio A ser adotado Pelo governo federal A reforma Propõe uma flexibilização Da grade curricular E ainda permite Que o estudante Escolha a área De conhecimento Que deseja Aprofundar os estudos Dessa forma O aluno Já sai preparado Para o mercado De trabalho Ele veio Para melhorar Porque quando esse aluno Termina O ensino médio Termina Ele já vai ter Ele já está na sua vocação Ele já vai estar Na área do conhecimento Importante Que as indústrias demandam Então eles estão preparados Para entrar no mercado De trabalho A coordenadora de educação Do SESI Senai Afirma que o novo modelo De ensino Irá diminuir A evasão escolar Segundo ela A proposta Torna os estudos Mais atrativos Por visar A formação acadêmica E profissional Ele vai fazer O seu ensino médio E desde o começo Ele vai ter As competências E as habilidades Necessárias A formação técnica Já estimuladas E já desenvolvidas Isabelle é uma Das alunas do projeto Para ela O novo modelo Trará boas oportunidades Ela é muito boa Porque ela vai trazer A oportunidade para a gente Técnica O curso E vai dar Muita oportunidade Para todos nós Começou o treinamento De secretários escolares Para o EducaCenso O objetivo É registrar O rendimento Dos alunos Da rede municipal De ensino Em 2017 O censo é composto Por duas etapas Na primeira Um levantamento Do número De alunos matriculados A segunda etapa É para uma avaliação Do rendimento Dos estudantes Secretários escolares Começaram um treinamento Para o preenchimento Do formulário Sobre o desempenho Dos alunos A rede municipal De ensino É composta Por 560 unidades escolares Com 207 mil Alunos matriculados O objetivo do censo É avaliar O rendimento Dos estudantes Em 2017 É positivo Devido O grande esforço Que a rede municipal Está fazendo Com um nível pedagógico Muito bom E a gente está Na realidade Sabendo Desse esforço Que foi feito Dos 207 mil 302 alunos Quantos foram aprovados Reprovados E abandono escolar Mas a gente já tem Números iniciais Que a rede municipal Superou Com relação Ao ano de 2016 O secretário escolar Da escola municipal Altran Nunes Ismael Almeida Comemora o rendimento Dos alunos E a diminuição Da evasão Em 2017 Em relação Ao ano anterior Os rendimentos Melhoraram bastante As evasões As reprovações Diminuíram Consideravelmente E estamos torcendo Hoje Para fazer um bom Aprendizado Nessa capacitação E informar No sistema Do INEP Do sistema federal O nosso rendimento Que foi Espetacular A secretária escolar Elisabeth Melo Da escola municipal Marcos Valentim Da Serrinha Também afirma Que os alunos Apresentaram Um bom rendimento Em 2017 O nosso índice De aprovação Aumentou bastante E se tem um trabalho De fazer uma prevenção Das faltas Dos alunos A escola Fica mais Em cima das famílias Fazendo ligações Porque estão faltando Estudantes Do ensino superior Podem se inscrever No programa De financiamento Estudantil FIES As inscrições Seguem até O dia 28 De fevereiro Com a ampliação Do programa Em 2018 A meta Do governo Federal É que este ano 310 mil Pessoas Sejam beneficiadas O comitê gestor Definiu os limites Do financiamento Que podem chegar A no máximo 30 mil reais Por semestre As novas regras Do fundo de financiamento Estudantil Foram adotadas Para atender a demanda As novidades são O aluno pode solicitar Até 100% De financiamento Agora também Os bancos privados Podem participar Não só a Caixa Econômica E o Banco do Brasil E também existem Duas novas modalidades O FIES E o PFIES O FIES É aquela modalidade Que é sem juros Onde o aluno Que tem renda De até 3 salários mínimos Ele consegue Estar solicitando Essa modalidade E a outra É o PFIES Que é aquele Onde os alunos Que ultrapassam Esse valor De 3 salários mínimos Podem estar solicitando Esse financiamento E isso acrescido De juros Que vai ser Atribuído A esse financiamento Que ele vai solicitar Jéssica Marques Caloura do curso De Biomedicina Tentou pela primeira vez O Enem Para ingressar Em uma instituição Pública Mas não passou Se não fosse o FIES Você conseguiria Realizar esse sonho? Infelizmente não Porque minha família Não tem tanta renda E hoje em dia Um custo é bastante caro Se não fosse o FIES Através do governo Os critérios básicos Para o FIES Continuam os mesmos Pode se inscrever Quem teve média De pelo menos 450 no Enem Quem não tenha Tirado nota zero Na redação E também se enquadrar Nos limites De faixa de renda Estabelecidos pelo programa As inscrições São feitas Pelo site do MEC Até o dia 28 de fevereiro A Comissão Judiciária De Adoção Internacional Do Tribunal de Justiça Do Ceará Em parceria Com o Ministério Público Vai realizar Uma série De cursos Psicossociais E jurídicos Nos municípios No interior do estado Vamos voltar ao vivo Agora com o repórter Jânio Alves Para saber mais detalhes Jânio Olha Tiago Os cursos são destinados Aquelas pessoas Candidatas A fazerem doações Adoções Perdão Bem como Os servidores Nomeados pelos juízes Das comarcas As quais Eles pertencem Isso para fazerem O cadastro Eu estou aqui Com Deusimar Rodrigues Que é analista judiciário E também é chefe Do cadastro De adoções Da comarca de Fortaleza Muito bom dia Deusimar Como é que funciona A sistemática Da adoção Esses cursos Preparativos Vão servir Para que Exatamente Bom dia Bom dia Jário A CEJAI Comissão Judiciária Estadual De Adoção Internacional Implementou Essa série De cursos Que irá Abranger Todo O estado Do Ceará As nove Zonas Judiciárias Do estado Do Ceará Esse curso É destinado Aos pretendentes A adoção Das suas Respectivas Comarcas Porque O estatuto Da criança e do adolescente Estabelece Que para uma pessoa Adotar no Brasil Ela precisa primeiro Ser habilitada Que é um processo judicial De preparação Desses pretendentes Para que seja Uma adoção Mais efetiva E Essa exigência Traz Nesse processo De habilitação A necessidade De realização De um curso E nas comarcas Do interior Não tem Pessoa habilitada Nas comarcas Para realizar Esse curso E os juízes Têm Alegado A dificuldade Maior Na habilitação Desse pretendente A ausência De profissionais Nas comarcas Para a realização Do curso Porque só tem Equipe aqui Na comarca De Fortaleza Então o poder Judiciário Ajudamento Com o Ministério Público E as redes De apoiar A adoção A Calanto Rede Adotiva Criaram Esse projeto E está levando A equipe De Fortaleza Para todo O estado Do Ceará Para preparar Esses pretendentes E também Preparar Os servidores Das comarcas Do interior Do estado Do Ceará Para que eles Trabalhem Implantem E administrem O cadastro Nacional De adoção Nas suas Respectivas comarcas Então a experiência De Fortaleza Indo para o interior É a experiência De Fortaleza Inclusive o nosso Cadastro aqui Está bem efetivo Nós temos tido Um grande número De adoção Projetos De entrega voluntária Do filho Para a adoção Então O Poder Judiciário Tem uma comarca Com competência exclusiva Para a adoção Tem crescido muito E tem havido Uma dificuldade No interior Para a inclusão Tanto dos pretendentes No cadastro nacional Como também Das crianças Para serem adotadas E existem muitas Adoções Ilegais Sendo feitas Nas comarcas Do interior Devido a essa Ausência de profissional Técnico Para realizar o curso E agora Estará Durante todo o ano Tem um calendário Foi publicada A portaria Agora é de 17 de fevereiro Portaria 206 Barra 2018 Que estabelece As normas Os critérios Procedimentos didáticos Metodológicos Para a realização Desses cursos Em todo o estado do Ceará Muito obrigado Deusmar Pelas suas informações Então Eu que agradeço Boa sorte Para o senhor Vamos saber agora Nossa agenda Legislativa Tiago Olha Na abertura Da sessão plenária De hoje Está prevista A leitura De três projetos De lei Um de autoria Do deputado Ferreira Aragão Outro de autoria Da deputada Miriam Sobreira E o último de autoria Do deputado Bruno Pedrosa Também está prevista A leitura De 56 requerimentos Apresentados Por deputados E hoje tem votação Aqui na casa Está prevista Para hoje A votação De duas mensagens Uma Do Tribunal de Justiça Que institui A vara de delitos De organizações criminosas E a outra mensagem A ser votada É do Poder Executivo Que cria A gratificação De trabalho Em condições especiais Para agentes Comunitários De saúde Vamos agora saber Quais são os deputados Inscritos Para pronunciamentos No primeiro E segundo Expedientes Lembrando que No primeiro expediente Bem como no segundo São seis oradores Que podem fazer As inscrições Eles têm até Quinze minutos Para o pronunciamento Havendo aí Uma tolerância De um minuto e meio Dois minutos Dependendo de quem estiver Presidindo a sessão Estão inscritos Deputado Deputado Doutor Santana Do PT Em seguida Deputado Renato Roseno Do PSOL Elia Guiar Do PSDC É o terceiro orador Fernanda Pessoa Do PR Capitão Wagner Do PR Também É o quinto orador E por último O sexto deputado Julinho Que é do PDT Segundo o expediente Até o presente momento Estão inscritos Deputados Joaquim Noronha Do PRP Robério Monteiro Do PDT E Jeová Mota Que também é do PDT Tempo de liderança Aí cada deputado Tem direito a falar Por até dez minutos Tempo de liderança Renato Roseno Ele vai falar Pela liderança Do partido dele Que é o PSOL Tiago Obrigado Jânio Mais uma vez Pelas suas informações E participação No primeiro expediente Que fica por aqui Mais notícias Às dez para sete da noite No jornal Assembleia Acompanhe em instantes A transmissão ao vivo Da sessão plenária De hoje Para você um bom dia E até amanhã E aí Quando fiquei sabendo Que tinha tuberculose Imaginei É o fim Mas logo descobri Tuberculose tem cura Se parar um tratamento E aí E aí